E aí pessoal, é o PQP, agora parada gay. Estamos aqui na rua Augusta e eu estou atrás do meu amigo Joe, porque ele ficou de estar aqui às três horas da tarde, agora já são quatro. Eu estou vendo algo de interessante ali que eu acho que eu vou comprar para o Joe. Já que ele se perdeu no meio da parada gay, então eu vou levar um presentinho para ele, porque eu acho que ele gosta do negócio. Vem comigo. O que você está vendendo aí? Chocolate em forma de pinto, de caixoninha, muito bom. Esse aqui é o maior tamanho? É o maior, custa 10 reais, os menores custam 3 reais. Eu estou atrás de um amigo meu, ele ficou de estar aqui às três horas da tarde para a gente fazer umas matérias. Ele se perdeu no meio da galera. O que você acha que pode ter acontecido? Aí deve ser que ele continua aí a parada pegando algum travesti, nada pegando algum travesti, nada pegando algum travesti. Bom, eu vou levar esse presentinho para ele, só que eu não sei se ele gosta de tamanho P, M ou G. Ah, leva os três. Leva todos. Olha esse. Tem truta branca. É. Ah, eles têm recheio? Tem. Eu acho que ele prefere o grande, né? Olha, de acordo com essa verba, eu só vou poder levar o pequeno. Então, por favor. É três reais, né? Por favor. Agora eu não sei qual que ele gosta, se ele gosta da Xaninha ou do Pintinha. Não. Eu faço os dois por cinco. Os dois por cinco? Fechou? Fechou? Então vai, os dois por cinco. É esse daqui? Isso. Nossa, mas é pequeno, hein? Mas é todo recheado. O importante é que dê prazer, né? Sim. Você já comeu um desse? Já, já sim. É saboroso? É. Muito gostoso. Você também já comeu um desse? Oxi, tô da hora. Toda hora? Toda hora, muito bom. Bom, tudo bem. Então, boa sorte pra vocês. Obrigado por ter uma tarefa. Não tem nada. Vamos chegar agora, né? Obrigado. Ó, quando vocês forem procurar no YouTube, essa é PQP. PQP? PQP. É a palavra que é mais fria. Você pode entender quando você quiser. Ou pague quanto puder, ou... Puta que pariu. Pode repetir, por favor, olhando pra câmera? Puta que pariu. Faz com vontade agora. Os três, por favor. Puta que pariu. Aê, muito bem. Aê, uuuh! Estamos aqui na Avenida Palavista. Vocês podem ver. São 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 São. Obrigado. Pode ver que tá cheio. O pessoal aqui já tá animado. A parada aqui tem um tema muito importante, que é vote contra a homofobia. Vou pedir pra minha cameraman dar uma geral aqui. Vote contra a homofobia! Uuuuh! Uuuuh! Tá aqui desde que horas? Hã? 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 Tá aqui desde que horas? Primeira parada gay? A minha primeira! Adorei! Gente, que evento legal! Adoro! Tá no ataque ou tá na defesa? Eu tô! Qualquer paixão me diverte. Qualquer paixão me diverte. É, fica pra mim também. Eu tô aqui só contindo. Ai, cara! PQP no YouTube. Adoro! Obrigado! Um beijo! Vem aqui, filho! Vem aqui, filho! Alô! Oi, Joe! E aí, cara! É o Greg! Você é gravado? Hã? Tô entendendo nada, velho! Me fala onde você tá. Tá preso? Ah! Tem várias drags do seu lado em volta de você? Ah, Joe! E a matéria? Ah! Te prenderam, é! Meu filho da mãe tá enroscado em umas drags comigo. Sei lá onde. Não sei se é pra um paraíso ou pra... Sei lá! Eu vou atrás dele. Vou resgatar. Isso aí é o PQP! Finalmente encontrei o Joe! Ele tá aqui, ó! O pessoal tá fotografando com ele. O cara virou celebridade. Virou estrela. Por isso que ele me abandonou. Ele tá mais famoso, ó! Bom! Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver qual dos presentinhos que ele vai escolher, né? Se é... Ou se é o... Opa! Os presentinhos estão aqui. Joe, por favor, vem cá, ó! Vem cá, vem cá, rápido! Phil! Eu tava... Eu tava falando com você no celular agora há pouco, certo? Tu conhece! Não, pode falar em português mesmo! Ah, eu conheço português agora mesmo! Português agora mesmo! Bom! Da última vez que eu falei com você no celular, você viu que eu tava preso ao redor de você, tinha várias drag queens te prendendo. Você conseguiu se soltar? Foi difícil, viu? Mas? Mas você curtiu? Nossa! Nem um pouquinho! Nem um pouquinho! Nem um pouquinho? Tá doido! Uh! Bom! Lá na Rua Augusta a gente comprou dois presentinhos. E agora a gente quer ter certeza da sua orientação sexual. Não vai me decepcionar. Não vai me decepcionar. Você for na televisão? Eu te amo! Uh! PQP! 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 O Corinthians, Palmeiras, Santos. Se você for na primeira time, eu acho que não vai ganhar. São Paulo vai prevalecer? Eu acho que não vai. Tá bom! Então vamos começar a enquete, né? Qual de vocês três curte? Eu curto! Eu também! As três? As três. Então, mas só tem um e.. OK. Mas divide. Mas divide, né? Mas divida! Mas... Melhor dividir do que perder, colega. É melhor um na mão do que dois... 2, 2, 2, 2. Viuando ou na garagem? Na garagem pior ainda, né? Se for na garagem da outra... Diorou. Melhor ainda do meu assado. Agora, a gente aqui do PQ tá fazendo uma enquete pra saber qual o time do coração na galera LGBT, pra ver qual que vai prevalecer. Vocês são simpatizantes, não acho, né? Simpatizantes. Time? Você vai zoar pra caralho. Eu sei que você vai. Não, mas você é mulher. Você sabe que você vai. Você sabe que você vai me zoar. Morumbi? São Paulo, 2 votos São Paulo. 2x1 Corinthians. Palmeiras. São Paulo, por enquanto, prevalecendo. O que você tá tomando aí? Isso é salida. Chassa mineira. Toma aí. Posso? É lógico que pode. À vontade. Cachaça mineira com leite condensado. Sonho agents. Não adianta picar e fingir que tá tomando. É dois-². É gostoso? É, bom é bom... É bom! Não, é bom! É bom! Qual é o seu time de coração? Meu time de coração é o Palmeiras! Palmeiras! Maurício, mais uma pergunta básica para você! Aqui na virada! Virada não, parada! Na virada alguém? Você veio pra atacar ou pra se defender? Vim pra atacar! Nada pegou algum travesti! Vim pra atacar! Opa, é ser dos nossos! Uh! 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 Aqui dentro da parada, como vocês estão vendo... Marcos! 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 Olha, por favor! Qual o seu time de coração? Do time, é o Betis, de Sevilla. Opa! Betis? Ok! Eu não torço pra nenhum equipe de Brasil, infelizmente. Abre nas redes espanholizadas! Muito bem! Seleção espanhola, então? Sim, sim, sou espanhola! Não, bueno! Mas mulher que você tá bem! Vem cá! E qual o jogador preferido da seleção brasileira? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Na enquete aqui? Por favor, qual o seu time de coração? São Paulo Futebol Clube! Ai, irmão, vou gerar a seleção! Aí... Então... Imagina! A gente só quer saber qual o time... Qual a seleção que vocês jogam! O que vocês jogam? Vocês gostam do Cristiano Ronaldo? Amo! Eu adoro! E a história do Maradona aí, ó! Tá saindo a história do Maradona... De que ele vai sair pelas... Obrigado, obrigado! Obrigado, hein! Obrigado! Quando as pessoas dizem... Não, não, não... Eu realmente quero dizer... Quando eu fico... Quando eu fico... Quando eu fico... Quando eu fico... Tchau! 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 E aí? Você não vai, não! Faz o passinho! Faz o passinho! Faz o passinho! Faz o passinho! Não quero o seu microfone! Quero o seu passinho! Faz! Faz, seu fator! Faz o seu microfone! Faz o seu passinho! Vai! 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 Ah, não sabe! 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 Saíram! Saíram! Vocês podem fazer mais uma vez Lady Gaga? Lady Gaga! Ué Lady Gaga! Ué Lady Gaga! Ué Lady Gaga! Ué Lady Gaga! Alguém sabe dançar Lady Gaga aí? Eu sei! É assim! É assim! Vai! 1, 2, 3, beijão! Uouuuu! Uouuuu! Uouuu! Uouuu! Vamos beijar junto? Não é você e ela? Não! Vem de Gaga! Uou! Uou! Para! Ah, que... Ah, deixa que eu aparecer alguém! Esperava! Uou! 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 Obrigado.